Conversando com os 45 alunos da primeira série de um colégio, o professor de Educação Física verificou que 36 alunos jogam futebol e 14 jogam vôlei. Sendo que 4 alunos não jogam nem futebol e nem vôlei. Com isso, o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei será superior a 10. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questãozinha que envolve a ideia de conjuntos. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Pelas características. Ideia de pesquisa, ideia de coleta de informação associada à ideia de interseção, cara, probleminha de conjuntos. Sempre que tiver essa ideia de coleta de informação, que o cara está coletando ali informações, uma ideia de pesquisa. E, além disso, dentro da questão tem uma ideia de interseção, de parte comum. Cara, o problema é de conjuntos. É um probleminha sobre teoria dos conjuntos. Legal? E o que ele está pedindo aí nessa questão, para a gente analisar? Ele quer saber o número de alunos que jogam futebol e vôlei. Então, ele quer saber a interseção desses dois conjuntos. Beleza, já tem um meio caminho andado. Já tem a metade da questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Já tem metade da questão. Então, primeira etapa, ok, já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra a segunda técnica, técnica R. Lá no nosso curso da Petrobras, é isso aqui. Estudar, revisar e exercitar. Então, são vários exercícios sobre conjuntos. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar esse assunto, você já memorizou o comando. Você já sabe qual é o bizu, em outras palavras. Você já sabe qual é o bizu para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver essa questão, que ele pede a interseção dos dois conjuntos, eu vou usar aqui o macete, né? O macete do I2. É isso aí. Interseção dos dois. O macete do I2. O que é I2? Interseção dos dois. Então, I2 vai ser igual, interseção dos dois conjuntos é igual, olha o bizu, soma tudo e subtrai do total. A concorrência vai fazer maior maluquice. Vai equacionar, vai chamar de x, bababá, sai daqui. Provinha é tempo. A luz chegou, vem comigo. Tá? Então, presta atenção, hein? E isso aqui é exclusivo para os nossos alunos. Eu estou liberando aqui para vocês. Tudo isso e muito mais tem lá no nosso curso. Mas eu estou liberando aqui uma dica valiosa aqui para você, para você ganhar tempo na hora da prova. Então, interseção dos dois, macete do I2, soma tudo e subtrai do total. Então, vamos lá. Soma tudo. Eu vou somar tudo, tudão. Ó, 36, vou somar tudo. Os conjuntos, ó, 36 mais 14, mais a galera que não gosta. Ó, soma tudo. 36, ó, vamos lá, somando. 36 mais 14, isso daí vai dar 50. Mais 4, vai dar 54. Sambar e Love. Cabeça de gelo. Menos o total. Qual é o total de alunos? 45. 54 menos 45, vai dar quanto? 9. Então, 9 pessoas, 9 alunos gostam de futebol e de vôlei. Agora, eu posso responder o item, né? Olha o que ele está falando do item. A gente tem que analisar se está certo ou errado. O número de alunos que gostam, tanto de futebol quanto de vôlei, é superior a 10? Sim ou não? É superior a 10? Não. Então, nem troca ideia. Na nossa prova, esse item estaria errado. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí. Para a sua aprovação. Olha só. Olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó. Um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais, né? Três bônus. É isso aí. Tem bônus. Bônus 1. Um curso de exercícios do SESP. Bônus 2. Um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas a gente fecha esse cronograma com você. E bônus 3. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples. Continha de padaria. Continha de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui. Você paga 297. Legal? Qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né? Está aqui, ó. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá. Compre o curso. E te espero lá nas aulas. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.